Olha, uma quadra que fica no bairro Esplanada, em Pouso Alegre, foi alva de vandalismo. O muro da quadra e a parede de uma área construída foram aí pichados e os bancos foram quebrados. É, é isso aí, né? O ser humano. Quem fez isso aqui, ó? Será que eu tenho que chamar de ser humano? Não dá, né? Não dá. Olha aqui, agora é dinheiro deles mesmos que vão ter que ser usados aqui pra poder pintar essa bagunça aí. Põe no ar, meu filho. Moradores disseram que pelo menos oito pessoas subiram em uma caixa d'água e depois cometeram um ato de vandalismo. O muro da quadra e a parede de uma área construída foram pichados e os bancos quebrados. A polícia militar não foi acionada. A área de lazer da quadra do Esplanada foi reformada em 2020. As obras, segundo a prefeitura, custaram mais de 130 mil reais.